Salve família, seja muito bem-vindo aqui ao canal Negócios de Autos, se você está chegando agora me conhece o nome Thiago e no vídeo de hoje vamos fazer um aulão sobre precificação isso aqui é pedido do pessoal da consultoria, eu vou estar postando esse vídeo no canal Negócios de Autos por causa da duração pessoal, mas vou mandar o link para vocês e vou formatar o vídeo para conseguir enviar também fora do canal, mas aqui fica para todo mundo, quem me segue no canal e quem gosta de boas dicas eu vou estar fazendo, vale a pena cabo magnético amarelo? está falando sobre tudo isso aí, então sem enrolação, bora para o vídeo e tamo junto pessoal, então vamos começar falando, o cabo magnético amarelo é bom? turma, esse cabo aqui é excelente, esse cabo é fenomenal, a diferença dele com o NGK é que ele custa metade do preço do NGK mas existe muitas fábulas, muitas lendas, para você ter noção, olha só o que eu peguei um louco falando falou assim, ó, o magnético amarelo ele é bom na França, ele é um cabo francês, aqui no Brasil ele é ruim porque aqui no Brasil é muito, é que é quente, lá na França é frio, ele foi um cabo desenvolvido para países frios eu ouvi aquilo e falei, caraca, por isso que é bom a gente ter um conhecimento, o que eu falei para ele? amigão, primeiramente, o magnético amarelo é italiano, ele fornece originais para as principais marcas italianas e segundo, você falou que o magnético amarelo é ruim porque ele foi desenvolvido para países frios cara, a NGK é japonesa, o Japão é muito mais frio que a Itália, o magnético amarelo não é francês, ele é italiano e o Japão é muito mais frio que a Itália, ou seja, o seu fundamento não tem base nenhum você é um famoso formador de opinião sem entender nada, tá? então assim, pessoal, esse cabecemente, a fábrica do magnético amarelo fica em Hortolândia estava próximo da minha casa ali, cara, vocês não fazem ideia da qualidade que essa empresa coloca em seus produtos então se você pega um mecânico fanático, uma baboseira dessa, é bobagem magnético amarelo, em tudo que ela faz, os produtos dela, até a vela, são fenomenal, é muito acima da média pô, a NGK pode ser melhor? Pode, talvez, mas magnético amarelo não é ruim, é muito bom e normalmente está quase metade do preço do NGK família, aplicação, tá? Por isso que eu falo, cara, começa a estudar sobre carro começa a aprender sobre carro, que é bacana, te poupa muito tempo claro que você consegue pegar tudo no catálogo, mas se você entende de carro, fica mais fácil vamos lá, olha esse cabe da magnético amarelo, vocês estão vendo os carros que ela dá certo? focou? Estou na câmera do notebook, não é aquelas coisas lá, mas deu para ver? deixa eu falar para vocês, ó, Corsa 1.0, 1.4, MPFI, o VHC, Corsa Sedan, picape, né? aí a gente tem aqui, Meriva Montana, tá? eu sei que a Meriva Chevrolet, o famoso motor família 1, ele vai no motor 1.0, que está presente no Celtinha e na Meriva, que é 1.8, aí aqui tem mais aplicação, ó, vocês viram aqui na parte de baixo vamos lá, o que mais fala aqui, ó, ideia, Palio, Adventure, sabe? Palio e Candy é... Doblou, Adventure beleza, falou esses carros eu sei que o... o... o Ideia, o Palio aqui são aqueles que tem o motor 1.8 família 1 da Chevrolet que é o motor da Montana a Fiat pegou esse motor emprestado da Chevrolet o que eles não estão falando aqui? do dublou e do ponto eu sei que o ponto 1.8... dublou, não, dublou, eles falam, desculpa da dublou, do estilo e do ponto eu sei que o ponto 1.8 tem esse motor família 1 da Chevrolet e eu sei que a bobina dele não mudou o tamanho ali, onde ela está por causa do tamanho do carro eu sei já que dá certo, tá bom? então eu sei que, ó o que eles não colocaram nessa etiqueta por exemplo, o ponto 1.8 vai dar certo nele só que você precisa saber você entra aqui, ó aí, ó mais aplicações, consultar o catálogo então você entra no catálogo de antirrecavo você vai ver pra todos os carros que dão certo é que pra essa etiquetagem aqui você já conseguiu ver aqui eu marquei o código do cabo, né? mas ele está aqui, ó 7302 mas como eu estoco eles um em cima do outro eu coloco aqui pra não ficar caçando aqui na etiquetagem lateral, né? vamos lá, família a precificação então o que eu sei que esse é um cabo do Porsche do CELD em uma das aplicações que a gente conversou aqui eu sei que é um cabo que dá rotação então eu consigo colocar uma margem boa porque ele não fica parado no estoque é um cabo que sai muito eu trabalho com 60% se fosse um cabo que ficasse anos pra vender é claro que é meses eu nunca vou colocar um produto que vai levar anos pra vender eu colocaria no mínimo 200% porque assim se eu não consigo vender o produto ele fica parado eu tenho que jogar no mínimo 200% quer um exemplo? fluido de freio fluido de freio se vende razoavelmente uma peça mas uma caixa com 24 unidades pode levar um mês pra você vender então assim se você pagou 15 reais aqui eu vende ele por 30 eu tenho que ganhar 100% não tem como jogar 60% no fluido de freio ele demora pra se pagar entendeu? então é mais ou menos isso já esse cabo eu consigo 60% um óleo de muita rotação lubrificante de uma marca top que é muito concorrido tem rotação eu consigo uma margem de 30% então é de acordo com o que sai do meu concorrente, pessoal eu sei muito bem por quanto o meu concorrente vende esse cabo então eu tenho que ter um preço igualado ou razoavelmente mais baixo razoável é 1, 2 reais eu jogo o preço mais baixo entendeu? então eu sei quanto o concorrente tá pagando esse cabinho aqui então eu coloco a minha precificação de acordo com o meu concorrente vende dele e de acordo com a margem de rotação pô, vende muito esse cabo é um dos cabos pra mim eu acho que é o que mais vende o Corsa Celta é o que mais sai então eu consegui ter uma margem dele vamos ver? família, eu perguntei o pessoal que faz a consultoria comigo quanto que pagaram nesse cabo foi de 40 a 43 reais o preço tá bom tem pessoas que são ali do sul pessoas que são aqui do centro-oeste e assim vai, né? mas o preço tá dentro pra todo mundo depende muito da distribuidora eu vendo esse cabo por 67 reais e 20 centavos minha margem é de 60% mas quando é dinheiro ou PIX ele sempre sai a 65 sempre se o cara e no débito eu sempre falo quando o pessoal eu falo não, e no débito eu falo pô, cara você não consegue fazer um PIX? não, não consigo então eu acabo fazendo 65 também mas normalmente se é no crédito eu faço 67 reais e 20 centavos e a pessoa entende pô, cara mas no crédito eu tenho um jurinho aí é o preço agora se você for lá fazer um PIX ou pegar em dinheiro eu consigo quebrar pra você e faço 65 reais eu paguei 42 reais no cabo vamos lá 42 reais mais 60% deu aí, ó 67 reais e 20 eu consigo vender esse cabo aqui por 65 reais tranquilo é um cabo que me dá rotação entendeu? eu não tenho uma margem muito alta mas ele sai bem não fica estocado vamos ver quanto o pessoal pede esse cabo no mercado do livro pra gente entrar no novo tema aqui, ó vou colocar o código dele aqui vamos ver o que aparece 60 reais vamos olhar a primeira página, né o pessoal normalmente só olha a primeira página então tá aqui, ó uma média de 60 reais, né o anúncio mais barato que a gente viu acho que eu vi um 59 aqui, ó 59 reais esse cabo tá vendo? aqui, por exemplo ó, que boa jogada o cara já fez um kitzinho o cabo e a vela por 121 reais vamos clicar aqui no 59,99 pra ver se é frete grátis como que é chega hoje, ó comprando no mercado do livro ainda chega hoje que bacana, hein mas não tá frete grátis tem que calcular o frete então tá aí, ó o que o cara colocou aqui na descrição blazer, celta, prisma os fiat, né os fiat que usam o motor da Chevrolet pessoal consulta o caro é, baixa o catálogo do magnético de maré se você for trabalhar com esse cabo e começa a consultar pra você começar a dominar seu negócio quando chegar o orçamento pra você você já tem agilidade e agora sobre preços de internet a internet tá dificultando muito, né quem vende no varejo vamos lá vamos supor que o cara viu aí no mercado livre o anúncio ali o mais barato que a gente foi o show foi 59,99 vamos deixar 59 redondo tá nem o redondo dá pra 60 reais eu vou tirar 99 centavos vamos supor que o cliente chega na minha loja chega pra você e fala assim ah então, cara é no mercado livre tá 59 reais o seu tá 67 você falou que faz 65 faz 60 você tem que usar essa artimanha então, cara mas ali tem frete, né o frete vai ser mesmo preço ou mais caro do que eu ainda e é claro que eu não consigo competir com o mercado livre ele tem um operacional totalmente diferente do meu o preço tá muito bom se você for comparar com o frete aí você vai ver que tá sendo mais barato comprar comigo ou pelo menos o mesmo preço aí uma suposição suponha que o seu cliente vai pegar e olhar pra sua cara e vai falar assim não, tô com frete grátis a gente não achou com frete grátis mas ele achou essa suposição frete grátis 59 e 99 60 reais aí você vai ter que usar essa artimanha tá se o cabo dá problema você vai pagar 60 reais pro mercado livre se ele dá problema se ele vem danificado se ele for falsificado tá o que mais tem na internet são peças falsificadas ele você comprou um cabo falsificado ele deu problema no seu carro você sabe a burocracia que é pra você fazer uma troca o tempo que vai levar pra você mandar o cabo pra empresa pra empresa retornar com cabo novo pra você se você comprar comigo e não deu problema eu troco na mesma hora pra você na mesma hora entendeu pessoal então essas artimanhas que você tem que driblar como eu não tô mais com a loja física isso não acontece mais comigo porque eu vendo exclusivamente com mecânica eu faço os anúncios no artpress no facebook raramente parece um que eu não comparava com o mercado livre mas quando aparece eu faço isso também tá então é por isso que eu falo gente quem como ainda ganhar muito dinheiro no setor automotivo tem nesse comércio com maneira certa com a maneira adequada família esse foi o vídeo de hoje tamo junto e até o próximo tchau